Se adormecer Os teus livros vão ficar por ler E se beber os sentidos É que o rei vem aqui no canário Reio está ao fredor dentro Acrumei também a França Acrumei também a França Caio como sopa no mel E eu hoje aqui vai ter sorte Quem vai ter sorte vai ser eu E eu hoje vou tomar banho Que vai dormir no motel Lá por cima da minha pele Lá por cima da minha pele Hoje lá, rapazinho Tu sabes muito bem do que eu Que eu quero ter bom cheirinho Mesmo lá em Portugal E são rapazes bem fristinho Pensado em vossas onsenhoras Estarta por caminhos todos Toma todos os dias mais Passa a trafí e a pistola E a tribo é o que dá-nos troco A tribo é o que dá-nos troco E a bicha que está a aparecer O canário saiu do palco O que é que vai acontecer O que é que vai acontecer E vós que sonhes da terra d'ela Que despeco ele está a foder Olha, estava eu a ver, não reparaste-nos por um trigo, aquela pernina de blusa branca, que vai continuar tão infeliz, ao passar pela burra deira e a levar os carinhos. O coronário é da nossa terra, é da nossa região, e vosso é o meu país, somos da mesma nação, daí uma sala de calma, ali para a minha recução. Ele vai lembrar o mal e você não se convida. Tu já vores meu guembo, tu já vores meu guembo, me separar o mal de calma e o que foi a acontecer, até o AGU este calmocha. Você olhe bem para ele, você olhe bem para ele, que é tanta e pouca vergonha, que é que eu já ouvi na França, que é um cantador novinha, já ouvi de mim saia ali no ar de Bolonha. Eu já pedi uma pessoa, já sigo a dar-lhe ser rico, eu não posso andar de saia, vou já descer aqui, andava com as três pedras à mostra, aquelas do que nasci. E não me parece a mim, e não me parece a mim, e agora mais me parece a mim. E não me parece a mim, e não me parece a mim, e não me parece a mim. Um homem fica parado e faço umas apostas É que eu estava com o Pigalle, com as minhas ricas mostras É isso que ele vai ver, que é dessas coisas que tu gostas Mas você sabe agora dele, que este pai é um porcão Tanto diz assim mesmo, como este filho não Mas posso ficar a saber, que este pai é um porcão Cássia tua boca calma, Cássia tua boca calma Foi o que eu te disse aqui, porque é uma frase sempre Foi o que eu te disse aqui, já ouvi na televisão Dizer isto sangozinho Mas olha para o canarinho Mas olha para o canarinho Eu estou a vê-los daqui Vá-se o cirão e diz eu Eu o canarinha da ti Eu fico com a Carla por mim E eu não vai puxar para o canarinho E eu não vai puxar para o canarinho E eu não vai por ar, a mangado Anda-a para o norte e para o sul E agora para escrever Já sou uma pastinha azul Basta o garmo do ful, basta o garmo do ful, De nas saltos com má força, que se ele tirasse pastilhas, Era para mim tirar a força, mas aquele toma as pastilhas, E até é bom rapaz, toma a pastilha de agra, Mas não sabe como se faz, toma para que a força aprende, Foge a força para trás. Acelero e não te gaste, acelero e não te gaste, E eu não me desespero, olha e foge a força para trás, Mas se eu não me desespero, não é para trás de ti, É para trás de quem eu quero, Reparei cá no leandro, Onde eu ligo e a correnta, Como este Deus não cumprido, E olha aí que não tem tempo, Parece-me a que eu desculpa a luz, Que passo a noite a dormir do mesmo. E eu disse até só o correto, E eu disse até só o correto, Nós somos bem formidados, Olha amigo, meu amigo, Não faço parte dos miserados, O canário não deve saber, Que nós estamos cá ao sol, Aquela obra aos miseráveis, Vem cá, veitem ou voltem, Isto é que é tudo, Olha, é que é tudo que dizes, O que é lindo isto, Como um critério, Eu pensei hoje que tu, Vinhas cá cantar a ser, Mas para a recorração, O que é lindo isto a cantar, O que é lindo isto a cantar, Isto é o fato de filmar, Se quer um grão, Para a peça, Tenha ali um para fotografar. Vem cá, minha senhora, Vem cá, minha senhora. Se adormecer, Os teus livros, Vão ficar por ler, E se beber, Os sentidos, Vais perder.